A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Prefeitura de Taps lançou uma promoção muito legal para esse carnaval e quem vai nos contar sobre essa promoção é o Voltaire. Voltaire, como é que é essa promoção? É só colocar a hashtag no Facebook? Como é que funciona isso? Bom, nós lançamos hoje a hashtag Vem Pra Taps. É o seguinte, você que está no Facebook ou no Instagram, coloca uma foto sobre o que representa o carnaval para você. Pode ser uma foto com os amigos, uma foto na avenida, uma foto tomando sua cervejinha com o cachorro, não importa. O que representa a alegria desse carnaval? Nesta foto tem que constar a hashtag Vem Pra Taps. As três fotos que tiverem mais curtidas, a gente já está mapeando isso nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram, vão receber três abadás. O que são abadás? Três camisetas oficiais da Prefeitura, que são as camisetas que já vêm carnavalizadas e também estilizadas, prontas para o carnaval de 2017. Ficou muito bacana, elas foram feitas justamente com base na bandeira do município, mas totalmente estilizadas já para o carnaval deste ano. Então, está no ar esta promoção, coloque a sua foto e não esqueça de colocar a hashtag Vem Pra Taps. Vai rolar presente, vai ter esta camiseta que é uma parceria juntamente com uma empresa de Camacuã que distribuiu esta camiseta. E vai ganhar este lindo abadá, que você pode aproveitar junto com a sua família e com os seus amigos. A gente espera e conta com todos vocês. Hoje a gente já viu que o Facebook estava bem agitado quando a gente lançou nas redes sociais. E agora, então, com a matéria aqui na Lagoa TV, a gente espera impulsionar ainda mais esta promoção. Vai ficar valendo durante toda esta semana e na semana que vem a gente divulga por vídeo quem são os três vencedores desta promoção. Hashtag Vem Pra Taps. Vem Pra Taps.